Ó, ele tá lá no quarto assiso, assiso. Achei que ele tava dormindo. Tá nada, tá olhando, sabe aquele que ele fica procurando? Mamou, 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 eu pôs ele no carrinho e ele tava dormindo. Sabe que nós tem que comprar, que eu falei, aquele brinquedo que eu instalei lá no carrinho não deu certo. Não, é o mobile, né? Tem que comprar o certo. Eu acho que semana que vem vai chegar. Porque do jeito que ele tá lá, ele gostou, Bela, do quadro na parede. Ai, o da nossa cama, né? Aí eu paro o carrinho de frente e ele fica olhando pro quadro. Ele gosta também do... Então tem que comprar alguma coisa colorida pra pendurar na parede. Pra dar luz no quarto dele. Você sabe quando eu era pequeno o que tinha no teto do meu quarto? Estrelinhas. Estrelinhas. Não, eu também tinha. Certinha? Será que a gente acha pra comprar aquilo? Eu lembro que eu comprava no catálogo, amor. Ah, eu não lembro onde comprava, não. Mas será que a gente encontra pra comprar? Eu acho que acha. Era estrelinha, lua, né? Ficava verde. Botinhos planeta. Aí eu pagava a luz, ficava tudo. É verdade, acho que seria uma boa, viu? É.